Mais um vídeo no ar e hoje é dia de acabados Bem-vindo ao Cordea, sim, eu sou a Alice e hoje eu trago pra vocês mais um vídeo de acabados Vamos comentar sobre esses produtos, ver o que eu gostei e o que eu não gostei, se eu compraria de novo Vem comigo, se ainda não me segue lá no Instagram ou nas outras redes sociais Vou deixar aqui pra vocês me acompanharem porque eu tô geralmente passando produto lá Mostrando pra vocês, dizendo as coisas que eu gosto, que eu não gosto, quando eu compro de novo Geralmente eu mostro mais rápido lá no Instagram Primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês é esse spray secante da Risqué Eu nunca tinha usado esse produto e eu achei ele maravilhoso Esse latão de 300ml, se eu não me engano ele custou uns 15, 14, 15 reais Por aí eu achei que valeu muito a pena, gente, ele é muito bom Ele seca rápido, ele é cheiroso e ele rende bastante Então com certeza eu comprei ele de novo É porque eu já tinha uma outra latinha da Aspa Mas acabando eu vou comprar esse de novo porque eu achei ele sensacional Agora produto de cabelo, eu tinha até comentado, né Acho que foi nesse vídeo de arrumação da quarentena, se eu não me engano Que eu arrumando vi que alguns produtos estavam assim, vários produtos no finalzinho E eu queria acabar logo pra dar espaço pra outras coisas E acabei com esse da 3CM, Reconstrução e Força Que é muito, muito bom Esse é um produto que custa uns 12 reais na farmácia, em média Tem 400g e ele é um desmaia cabelo Junto com shampoo, condicionador Também o outro que eu experimentei foi hidratação profunda Muito bom, inclusive que agora eu quero comprar o creme de tratamento do hidratação profunda Porque eu amei o shampoo e condicionador também O meu cabelo tá seando muito bem com essa linha aqui da 3CM Ah, um condicionador que já tem um tempinho que acabou, eu tava guardando É esse, o Pantene Micellar Purifique e Hidrata Foi uma linha que eu já favoritei Esse condicionador, pra mim assim, ele é igual ao condicionador, né? O de bisnaga, aquele de 3 minutos E ele é mais barato Abafo Eu gosto muito, muito, muito desse condicionador Aqui, esse pequenininho vem com 175ml Mas eu já comprei o grande Inclusive, acho que eu já mostrei em vídeo de compras pra vocês Eu gosto de ter ele porque, assim, num dia de pressa e tal Que eu não vou usar máscara Praticamente toda vez que eu lavo o cabelo, uso uma máscara Mas quando não uso, eu corro pra esses condicionadores Que são, que eu acho que são mais potentes pro meu cabelo E esse é um deles, então nem preciso falar Já até comprei de novo Agora temos bastante coisa de pele Ah, deixa eu logo mostrar um item de maquiagem Que é raro acabar um item de maquiagem Ainda mais tratando o quê? De base Gente, essa base aqui, a Infalible Promate de L'Oreal Ela é maravilhosa É uma das minhas bases favoritas Ela vale muito a pena Porque lá nos Estados Unidos ela custa entre 10 a 12 dólares Eu sei que o dólar agora tá ridículo pelo momento que a gente tá passando Mas se vocês forem comparar uma base até de outras marcas nacionais Que vendem umas bases um pouco mais caras, né? Colocando ali na balança Gente, essa base aqui Ela tem um padrão de várias bases caras Inclusive outras bases caras que eu já testei Importadas, tá? Ela é um acabamento muito bonito Uma fixação Porque ele não é aquele mate que deixa seco ressecado É um mate que deixa assim Um acabamento aveludado Sem marcar linhas Nossa, gente Essa base é tudo de bom Tem resenha dela aqui no canal Vou deixar aqui nos cards Eu inclusive cortei ela Pra usar até a última gota De tão apegada que eu tava Só grampeei aqui pra não perder E não ficar feio Mas enfim A cor que eu uso é a 105 E eu amo essa base aqui E eu vou comprar ela de novo Com toda certeza O que acabou também Foi o meu demaquilante bifásico da Nivea Esse é um dos meus demaquilantes favoritos Eu usei durante anos O da Neutrodina Anos e anos Se você for ver os vídeos assim Bem antigos do canal Eu mostrei várias vezes Favoritava Enfim Era realmente meu demaquilante preferido E esse aqui do Nivea Já é o meu segundo E eu gosto muito desse aqui Basicamente eu tenho O demaquilante bifásico Pra tirar a maquiagem do olho Né, lápis Quando eu uso assim Uma coisa mais elaborada E a máscara de cílio A prova d'água Que essa aí Não tem jeito, gente Precisa de um treco oleoso Ou demaquilante bifásico Agora eu comprei o Cleansing Oil Mas eu acho que mesmo assim Fazer um acabamentinho com algodão E o demaquilante bifásico Quando a make do olho Tá pesadona É essencial Esse veio com 125ml Custa em média Uns 22, 25 reais Esse eu ainda não comprei Tenho que comprar de novo Senão eu não consigo usar a máscara A prova d'água Mas ele já saiu até no feed do Instagram Já indiquei ele por lá Enfim, gosto muito mesmo E agora vamos pra produtos de pele Acabou o meu CeraVie Eu cortei também, gente Agora tô ficando a louca De cortar a embalagem Pra usar tudo até a última gota Bem, esse é o gel de limpeza da CeraVie Tem resenha dele no canal Inclusive é uma resenha Que tá sendo muito vista ultimamente Assim, dos vídeos do meu canal Ele tá sendo uns vídeos bem vistos E eu acho que deu uma esfriada, né Tempo seco A galera de repente tá afim de uma coisa Mesmo quem tem pele oleosa De usar uma coisa mais suave Enfim, se você não viu a resenha Te convido pra depois que acabar esse vídeo Você dá uma checada lá Porque é um sabonete excelente Que vale cada centavo Ele tem 3 cerâmidas essenciais Niacinamida E o ácido hialurônico Eu que tenho pele oleosa Usei até a última gota Corre lá na resenha Que eu falo todos os detalhes sobre ele Só não comprei de novo Porque eu queria testar outras coisas Então assim, não sei se já saiu o vídeo de compras aí Eu já comprei dois sabonetes faciais Então assim, eu sempre tô querendo testar outras coisas Até pra trazer de conteúdo aqui pra vocês Esse sabonete aqui é top Acabei mais um Hydro Boost Esse também, gente, é meu terceiro ou quarto Sei lá, também Rasguei não Cortei pra usar até a última gota Tô nessa vibe agora Enfim, não tenho o que falar O vídeo que eu comparo ele com o do potinho Também tá entre os mais vistos aqui do canal Então é um produto que é antigo Mas que a galera tem muita curiosidade Em comparar os dois Em saber qual comprar Enfim E muita gente gosta, né? Satisfeita com esses produtos aqui Então são produtos que estão sempre na voga Eu sou suspeita pra falar, né? Porque já é meu quarto tubo, sei lá Ele também andou em promoção um tempo aí na Venâncio E é, obviamente, um produto que eu compro de novo Mas esse é um hidratante muito prático Muito fácil Que traz resultado pra você adicionar na sua rotina E falando no outro Também acabou Esse aqui, na verdade Quando começou a dar o mais friado O tempo ficou mais seco Eu dei uma abandonada nele E aí eu só usei ele pra acabar logo, tá? Ele já acabou Não gostei muito dele Muito, muito, muito mesmo Se eu for comprar ele de novo Vou sempre ficar atenta nas promoções Eu só não pago 80 reais nele Porque eu acho que, assim É um pouco abusivo esse preço E eu não vou comprar ele agora Apenas pelo momento que a gente tá passando De tempo seco e inverno E eu comprei o da CeraVe Que também tem ácido hialurônico E ele é um pouquinho mais grosso Então tô usando ele Mas pro verão Eu acho que esse aqui Pra mim Pra minha experiência Pra minha pele Ele é sensacional pra usar de manhã Embora eu também queira usar O ácido hialurônico da Radalabo Que é uma loção E aí, de repente Eu compro ele na frente Pra dar uma experimentada E dar uma variada aí também Acabei com um Bepantol Derma O Toxico, né Oil Free Já comprei outro Então não sei se esse vídeo já saiu Acho que já Já saiu o vídeo de compras De farmácia Porque eu acabei ele Até a última gota também E acho que eu não consigo mais Viver sem esse produto Gente, sério Ele começou a acabar Comecei a ficar um pouco tensa Enquanto eu não comprei outro Eu não sosseguei Acabou também Um hidratantezinho Que eu tinha aqui da Clinique Chamado Pep Start Um minizinho De um kit Que eu comprei há algum tempo E demorei pra usar esse produto Pra começar a usar É um ótimo hidratante de olhos Como a Clinique faz Excelentes hidratantes E principalmente pra área do olho Aquele All About Eyes Também que eu já usei Há muitos anos Eu acho que de repente Eu já mostrei também aqui no canal Mas são vídeos assim De 5, 6 anos atrás Eu já usei muito mais Eu acho que eu usei uns 2 ou 3 potinhos Do All About Eyes Que é aquele meio Salmãozinho Rosinha E ele realmente é muito bom São excelentes hidratantes Eles não são anti-idade Se você por acaso Aí tiver essa dúvida Não são baratos E eu acho que hoje A gente já tem uma variedade Aí na farmácia De produtos com preço razoável Mediano Que a gente consegue, né Hidratar E dar uma tratada Que pelo menos é o meu caso Assim, é o meu interesse Agora, né Não só tratar O ressecamento Hidratar Mas tratar também Linhas finas E já prevenir A questão das rugas Embora eu ainda não tenha Mas porque eu sempre uso creme Né, gente Eu uso creme há muito tempo Então eu acho que isso ajuda A retardar o aparecimento Dessas rugas E por último Eu terminei Eu também tinha abandonado E deixado de lado Eu tô desamassando Porque eu ficava amassando Era pra tirar cada gota Né, vocês já sabem O Q10 Plus C da Nivea Que eu usei até o final Eu só deixei ele um pouquinho de lado Porque eu comprei outras coisas E tava usando outras coisas Mas eu fiz resenha dele no canal Também é uma resenha super Bem vista aqui no meu canal As opiniões, né Divergem Tem gente que ama Tem gente que não gostou Mas enfim Eu adorei esse produto E eu tô pensando em comprar A versão dia dele Não sei Só pra experimentar Pra ver se tem diferença Enfim Vou até comparar Os ingredientes Né, a fórmula E se não Compro esse de novo Porque realmente Eu achei que foi um excelente produto Me atendeu super bem Esse é um produto Que é um pouco mais oleosinho Mais pesado Não é à toa que ele é noturno Né, se o diurno Tivesse a mesma proposta Eu não vou gostar de usar ele Quando começar a esquentar de novo Só agora nesse tempo mais frio Porque esse aqui Eu acordo e eu sinto a pele Um pouquinho oleosinha Né, ela fica meladinha Mas eu não me incomodo De nenhum tratamento noturno Que seja pesado Porque eu vou dormir E vou acordar Vou lavar meu rosto Agora ao longo do dia Que eu sempre tô sendo Mais criteriosa Na hora de escolher Mas vou deixar a resenha dele aqui Também nos cards Se você quiser conferir E esse foi o vídeo de acabado E se você gostou Não esquece de deixar um like E compartilhar esse vídeo Com uma amiga Que você sabe que gosta De cuidados com a pele Principalmente, né Que tinha era coisa de pele aqui Me deixa aqui no comentário Se vocês conhecem Já usam, não usaram Querem usar Se gostaram desses produtos Que eu vou adorar saber A gente troca aquela ideia de sempre E eu espero vocês Num próximo vídeo Um beijo grande E até lá Tchau, tchau